Olá, tudo bem? Eu sou a Thalita, docente de Gastronomia e Salabar do Senac São José dos Campos e hoje eu vou te ensinar a fazer um drink para o Halloween. Vamos lá? Para essa receita, vamos utilizar 60 ml de vodka, 25 ml de xarope de massa verde, 25 ml de triplo seco e 10 ml de grenadine, 25 ml de suco de limão fresco e decorativos à vontade, no nosso caso, minhocas de bala. Refresque uma taça martini com bastante gelo. Na coqueteleira, adicione 60 ml de vodka, 25 ml de xarope de massa verde, 25 ml de triplo seco e 25 ml de suco de limão fresco. Adicione de 6 a 7 pedras de gelo e shake. Retire o gelo que foi adicionado na taça e com o líquido da coqueteleira, faça uma dupla coagem. Em uma seringa, adicione o grenadine e distribua sob o seu coquetel. Decore com balas de minhoca e aproveite seu drink. Então, esse é o Apple Martini versão Halloween. Até a próxima!